Bom dia! E aí, galera? Hoje aqui em Munique tá um dia bonito. Meio friozinho ainda, ainda é cedo, só 10 da manhã. O sol tá saindo ainda, mas tá... Acho que hoje vai ser um dia bonito. Essa aqui é a vista da sacada, do apartamento onde eu moro. E... Ali... Este prédio aqui. Como vocês podem ver, o símbolo ali é o prédio da BMW. Bem pertinho de casa. Essa torre aqui... Fica no Parque Olímpico. Essa torre... Lá em cima tem um mirante, onde dá pra ver a cidade toda. Você sobe do elevador, um dos elevadores mais rápidos do mundo. Eu morro de medo de altura. E lá em cima também tem um restaurante panorâmico. Que gira, vai girando, você consegue ver a cidade todinha. Muito lindo. Hoje eu vou dar um passeio por Munique, mostrar um pouquinho pra vocês do centro. Que hoje eu vou fazer umas comprinhas, mostrar umas lojas que tem aqui. E... Bora nessa. Vamos lá. E aí, galera. Saímos de casa agora. Tá um dia bonito, é ensolarado pra caramba. E como eu tinha dito de manhãzinha, a gente vai dar uma volta na cidade. Vai de trenzinho, que é um transporte público também, que passa por cima. E... Nossa, quase deu um acidente ali. Os carros ali. E... A gente vai... Exatamente, a gente vai até o centro. Então, de lá é bem bonito, vou mostrar tudo pra vocês. E a gente vai andando a pé, descer a rua central até a prefeitura de Munique. Que eu vou mostrar pra vocês lá também. Agora, graças a Deus, tô de férias duas semanas. Então, é isso aí. Pretendo mostrar bastante coisa pra vocês. E... Vamos ver. Vamos lá, aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Tá passazinho. Sempre faz essa senhorinha ali. Meu Deus, olha isso, gente. Isso porque eu tenho que acreditar, galera. Não. Não vou na rua sair. Aff, eu acho que eu não vou na ruta sair também. Eu acho que eu vou na pela rua atrás também. Tá com isso? Não, acabou de sair. Putz. É tudo bem que isso faz. É tudo bem. Música Engraçado, agora que eu estou começando a fazer esses vídeos Tem que se acostumar, né? O povo olhando e tal Todo mundo deve pensar que eu estou turistando por aí Não, pior não é agora Aqui desce para o metrô, gente O pior é quando você está falando sozinha É, o bom é que minha irmã... Exatamente, que eu estou virada para frente Mas a minha irmã também está aqui Então é de boa Agora sozinha São outros 500, vamos ver Mas como você tem... Você é cara de pau? Não sou cara de pau, velho Aí é de boa Ai, que dia lindo Você é fã? Mas é, Gabi, a gente estava indo no inverno há pouco tempo, né? Hã? Não tem como, tem que parar daí Olha o povo olhando que engraçado Olha os businessmen Olha aqui a estação O Carlos Platt's Towers, onde o pessoal fica aí sentado e tal Gente, uma curiosidade, esse McDonald's aqui é um dos McDonald's que ganha mais dinheiro no mundo Não tenho certeza em qual lugar que ele está, mas é um dos Os top 10 Aqui é fruta Isso, é fruta Ali do outro lado, olha quando eu mostrei no trenzinho Palácio da Justiça E aqui é a rua Kalfinha Strasse Que desce para a gente... Essa rua diretão da lá no... Da lá na prefeitura de Munique Filmei ele Gente, esse aqui é um restaurante bem famoso, a Agustina Que é a marca mais famosa de cerveja aqui da Baviera Bem legal Muito dotado Gente, isso aqui são artistas da Mongólia E aí gente, estamos aqui no centro comprando Já compramos umas coisinhas E é isso aí Tá cheio até, bastante turista Que o tia tá bonito hoje, o sol tá brilhando Então tem bastante gente aqui, sério O que foi? E aí, tá feliz que só compra? Tô feliz, compra boa, preços bons, promoções, sempre ótimo Gabi comprou uma base que deixa o rosto, meninas da MAC Deixa o rosto nada de brilho, super bonito Mostra aí Gabi Não, seu rosto É que agora o sol tá batendo, não dá pra ver Mas agora a gente tá chegando na prefeitura de Munique Vou mostrar pra vocês Nossa, tá bem cheio aqui Olha aqui gente Um pouquinho de arte de rua Vou mostrar agora pra vocês a prefeitura Gente, eu parei o vídeo por aí Bom, pra ninguém perder a parte 2 do vídeo Vamos se inscrever no canal Compartilhar com os amigos, com a família Deixa o seu like aí no vídeo aqui embaixo E a parte 2, como eu disse, já tá sendo editada E pra todo mundo, meu famoso abraço Vamos lá, vamos lá, vamos lá